E aí pessoal, eu tô gravando música aqui, Samba de Raiz Pagode de Mesa do Terra Brasil, Zeca Pagodinho O nome dela é Menor Abandonado, se liga na letra Me dê a mão Eu preciso de você Meu coração Sei que pode entender Que o calçadão É meu lar, meu prescípio Mesmo sendo um sacrifício Faça alguma coisa pra me socorrer Eu não quero ser Uma chate em jornal E vou abrir na TV Se eu ficar por aqui O que vou conseguir O que vou conseguir Mais tarde Quero lá pra viver Me apagar Essa má impressão Eu e você Quero escutar Me informar Quero lá pra viver Me apagar Essa má impressão Essa má impressão Eu e você Me apagar Tchau, galera Tchau, galera